Estou muito feliz, é o segundo que eu ganho, ano passado eu ganhei o primeiro, esse ano foi o segundo e estou muito, muito feliz mesmo por ter esse selo novamente na minha camiseta e só tenho a agradecer a todos por isso. É fazer um excelente mês, né, e depois agradeço a minha esposa, agradeço aos fãs que votaram em mim, muito, muito obrigado mesmo pelo carinho que eu tenho recebido ultimamente no meu Instagram e dedico a esse troféu aos fãs, à minha esposa e é claro, o meu time, sem eles eu não conseguiria, Obrigado, tia sissi, eu não vou deixar de me ajudar, amém. Obrigado.